Oi meninas, tudo bem? Vocês pensavam que eu não ia aparecer nesse carnaval, né? Mas eu tô aqui, gente. Vai ter vídeo normalmente, tá? Só ontem que eu não pude gravar. Mas vai ter vídeo, eu não viajei nem nada. Então eu tô aqui com vocês pra fazer companhia. Aproveitei ontem, né? Que eu tava mais relax, tava precisando fazer minhas unhas. Eu mostrei no Instagram elas. Vocês adoraram, vou mostrar aqui também no YouTube. Eu pintei tudo coloridinho. Olha, gente. Tem umas unhas quebradas e outras não, porque, enfim, né? Unha quebra lavando louça, abrindo potes. Eu vou mostrar o que eu usei pra fazer essas unhas. Esses esmaltes aqui foram três da Colorama. Esses três aqui. Ai, tô péssima pra mostrar. Tá bom, gente? Foram esses três aqui. Dá pra ler o nome? Acho que dá. Tá aí, gente. Três cores pra fazer esse mix aqui de unhas coloridas. E não foi pra carnaval nem nada não, porque eu nem gosto de carnaval. Foi pra mim mesma e eu vou fazer esse mix aí por muito tempo. Gente, hoje é o resumão dessa semana. Deixa eu pegar aqui meu celular, né? Que eu gosto de ler os comentários. No final vai ter uma palavra da Bíblia, que eu também gosto de trazer aqui pra vocês. Principalmente vocês aí que estão em paz nesse feriadão. E eu quero trazer um resumão aí dos looks que eu mais gostei dessa semana. E os comentários também que eu peguei aleatoriamente, tá? Não é que eu tenha pego um que eu tenha gostado, mas não. Foram muitos essa semana, graças a Deus. E eu agradeço o imenso carinho que vocês estão tendo comigo. O canal está crescendo e o amor também está crescendo. O carinho, o respeito também. Eu posso ver isso nos comentários. E eu sei muito bem que leva tempo a gente digitar, a gente escrever, né? E não é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? É uma coisa assim, que se perca, sabe? É um registro e eu sei que leva tempo, que leva dedicação fazer um comentário. Porque às vezes eu faço também no vídeo das outras meninas, né? Quando eu gosto também, eu faço meu comentário. E eu sei que tudo é importante. Então mesmo que não apareça o seu comentário aqui nesse vídeo, eu li com certeza e eu guardei aqui no meu coração também, tá bom? Looks que eu mais gostei nessa semana, um deles foi o do looks da semana. Foi... Ah, não. Desculpa. Estou ficando doida. Vai aparecer aí pra vocês. Hoje vai ser um vídeo editado. Inclusive, espera aí, né? Eu vou ter que me... Eu esqueci, gente. Eu vou botar aqui, ó. Vou ficar bem aqui. E vai aparecer nesse... Nesse espaço, tá bom? Senão vai aparecer aqui. Por isso que eu me afastei mais um pouquinho. Tá. Então tá. O look é esse aqui que vocês estão vendo agora. Que foi um dos looks da semana, se eu não me engano, foi da terça-feira. Que muita gente gostou. Que foi esse macacão listradinho. Ele é da Aquamar. Eu coloquei com uma blusinha de lese branca por dentro. E ficou super romântico. Super fofo. Eu amei. Era um dia bem quente. E esse look arrasou. Eu amei. O outro look, meu favorito, foi o do provador da Rene. Desculpa, gente. Do provador da Rene. Foi esse último look. Saia verde, blusa branca, camisa branca. Essa saia verde, eu esqueci de dar o preço na hora. Algumas pessoas me lembraram. Foi... Se eu bem me lembro, ela tá custando 159,90. E a composição desse look foi maravilhosa. Um acerto. E vocês amaram também. Algumas meninas disseram que ia comprar essa saia. E é uma saia coringa aí que dá pra usar com muitas blusas. E vai ficar show, gente. Agora, eu vamos ler os comentários. O primeiro deles vai aparecer aí também pra vocês. O primeiro é da nossa Keila. Ela disse... Lindo os seus looks. Esta loja Aquamar tem roupas lindas. Você sabe se eles vendem para outros lugares do Brasil? Eu fui dar uma verificada lá no site da Aquamar. Botei lá no Google, né? Aquamar. E tem o site deles. Mas eu não vi a informação se eles entregam para o Brasil inteiro. Acredito que sim. Porque tem uma parte lá que fala de frete. De prazo pra entrega. Então, eu acredito que a Aquamar entregue pra todo o Brasil, sim. Mas vale a pena perguntar, passar um e-mail. Eles têm tudo. Eles têm Instagram. Eles têm um canal com um público bem bacana. Então, vale a pena perguntar lá, tá bom? Antes de realizar a compra. Mas eu acredito que a Aquamar entregue. Inclusive, a Keila me pediu pra fazer um provador na Aquamar. Eu já fiz no passado. Acho que foi em 2018. Eu fazia provador lá. Depois eu parei um pouco. Porque o provador da Aquamar tem uma luz muito desfavorável, sabe? Ela é muito forte. E eu achei que as peças não ficavam com a cor. Não dava pra mostrar a cor real no vídeo. Mas eu vou fazer sim. Deixa só eles trocarem a coleção. Porque eles estão, assim, em liquidação de verão ainda. Então, tem peças, assim, sabe? Que não tem todas as numerações. Peças bem simples mesmo. Eu tenho certeza que vocês não vão gostar. E muito shortinho. Muito top. Muita coisa, assim, que não vale a pena levar pra um provador. Tá bom? Mas quando trocar a coleção, eu vou mostrar pra vocês. Beijo pra Maria Cristina. Beijo pra Dartel Carvalho. Ela disse lindos looks. Obrigada, meu anjo. Beijo pra Denise Vasconcelos. Outro, né? Outro comentário. Denise Vasconcelos disse... Todos os looks ficaram muito lindos. Mas o que mais me conquistou foi o da terça-feira. Ficou perfeito, romântico e delicado. Que foi o primeiro look que eu mostrei aí hoje. Do macacão. Listrado. Beijo pra Nate Petris da Silva. Beijo, Nate. Que vestido lindo esse listrado. E esse último mais lindo ainda. Ficaram perfeitos em você. Esse aqui foram os comentários do looks da semana. Tá bom? Último vestido foi de lese, branco. Também da Aquamar. Beijo pra Conceição Gouveia. Todos lindos, principalmente o da segunda e o da sexta. Da segunda foi o vestido vermelho. Também da Aquamar. Eu compro muito lá na Aquamar. Tem épocas que tá muito boa. Outros comentários agora do vídeo da Rene. Tá na boca do povo. Amada, faltou o preço da saia e da camisa. Último look. Fala, pelo amor de Deus. Que eu vou lá, né? Ela vai lá comprar. Então, R$159,90. Tá bom, meu amor? Eu respondi ela aqui. Marinete Dias. Olá, Úrsula. Gostei do último look. Lindo, lindo, lindo. Amei o vídeo da tua casa. Casas antigas. Se fosse minha, não mudaria nada. Cheiro que Deus te abençoe grandemente. Obrigada, Marinete. Márcia Silva. Amei a blusa branca. Maravilhosa. Aquela blusa tá linda mesmo. Outro comentário da Cleusa Pereira. Amei a calça lilás. O conjunto de bolas. E último look com camisa branca e saia verde militar. Aquela calça lilás é muito bonita mesmo. Mas eu achei que... O tecido eu achei quente. Isso, eu achei quente. Mas a cor, né? Lilás. É difícil achar uma bela peça em lilás. Inclusive, falando em lilás, amanhã teremos um vídeo especial com combinação de cores. Eu postei no meu Instagram semana passada uma tabelinha pra ajudar a combinar cores. Uma sugestão de como as cores ficam bem juntas. E amanhã, segunda-feira, vai ter esse vídeo. Tá bom? Júlia Gomes, um beijão pra você. Amei que looks lindos. Todos como você resiste a tantas coisas lindas. Tem que resistir, né? Porque senão não tem como pagar tudo, né? Não tem como comprar tudo que a gente vê. E às vezes a gente nem precisa também. Ivonete Lima, um beijão. Bom dia, Úrsula. Lindo os looks. Esse provador amei a primeira blusa com alça de corda. Tava linda mesmo. E a última blusa branca. Maravilhosa. Beijão, Ivonete. Obrigada. Agora vamos para os comentários do vídeo da casa que vocês amaram, né? Ver. Demorou, mas eu fiz, né? Tipo um tour pela casa. E uma das pessoas que eu tirei o comentário foi a Suzy Lei Rodrigues. Ela disse... Eu amo conhecer casarões e imóveis centenários. São lindos e tudo tem uma história. Singular por trás. A frente é lindíssima. Vou ler só o que tá em negrito. Aquela varanda também. Achei que tem poucos quartos. Amei o piso de tábuas corridas. É original mesmo. E bem preservado. Gosto muito da beleza arquitetônica desses casarões. Já morei em um que foi do meu avô. Que legal. Bonito. Obrigada, Tassos e Lei. Que bom que você gostou. Márcia Silva. Casa deliciosa. Amei os armários da cozinha com os puxadores. A escada linda. A parte de cima da casa bem ampla. A sua penteadeira. Gostei demais. Meu sonho de consumo. Consumo é um closet. E o seu em madeira. Muito lindo. Obrigada, meu amor. Mara Fagundes. Boa tarde, Ursula. Que máximo eu vejo a sua casa. Amei. Deus é fiel. Linda a sua casa. Gente, eu amei que vocês gostarem. Engraçado que eu fiz esse vídeo de forma despretensiosa. Eu pensei que não fosse nem ter muita visualização. Porque geralmente quando eu não posto algo relacionado a moda, as visualizações não são tão altas. E por incrível que pareça, o look da casa fez muito sucesso. Então, eu pensei e vou, ao longo desse ano, eu vou procurar fazer alguns vlogs para vocês ficarem mais próximas de mim. Mostrando alguma coisa do meu cotidiano. A simplicidade mesmo da minha vida, das coisas pequenas. Então, diante da boa aceitação do vlog da casa, eu vou também fazer alguns vlogs aí do meu dia. dia a dia. Esporadicamente, porque o foco do canal vai ser sempre moda. Que é o assunto que eu mais amo falar. Eu mais domino. Inclusive os provadores. Eu quero inclusive Nazara esse ano também. Logo, logo, se Deus quiser. E é isso, gente. O canal vai só crescer, se Deus quiser. E vocês vão ficar mais próximas de mim. Vão se sentir mais próximas. Beijo para o Honorata Mesquita. Úrsula, a beleza da pessoa não está nos luxuosos bens materiais. Que suas casas apresentam mais na pureza do coração. Parabéns, a casa é uma relíquia. Conserva a construção antiga, muito linda. E tem o necessário para as pessoas serem muito felizes. É isso mesmo. Cleide Bola, um beijo. Olá, muito bonita a sua casa. Mas o que mais admiro é a sua espontaneidade. Simplicidade e a paz que você transmite. Parabéns pelo que você é. Obrigada, meu amor. Um beijo para você, tá bom? Josefa Lúcia Leal, gostei. E eu cortei esse comentário antigo, mas muito, deve ser aconchegante. Se eu bem me lembro. Mas um beijo, Josefa. Eu cortei aqui o comentário. Gente, foram muitos. Eu agradeço. Foram mais de 100 comentários no vídeo da casa. Eu acho que é o meu vídeo que tem mais comentários. Então, eu quero agradecer muito o carinho e o respeito que vocês tiveram com essa abertura um pouco mais do meu lar. E pretendo mostrar a minha mãe, quando ela tomar coragem. A minha mãe é muito engraçada. Às vezes eu quero filmar ela, mas ela não, 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 não estou arrumada. Não estou bonita e tal. Mas eu falei, olha mãe, tu não me escapa há muito tempo não, hein? Ela vai aparecer sim. Mas eu estou deixando ela mais à vontade quando ela se sentir bem, né? Se eu se sentir bem não. Ela está bem. Mas quando ela se sentir à vontade aí com a câmera, eu mostro ela para vocês. E vocês vão gostar dela. Então, é isso, gente. Eu quero fechar o vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu achei. Gente, eu vou ler hoje Lucas 33. Certa vez eu já li essa parte, mas eu gosto tanto dela que eu vou ler de novo. Pode ser que alguém, principalmente as pessoas que estão chegando agora, ainda não tenham lido, né? Vamos lá? Lucas 33. Ninguém acende uma lamparina... Jesus falando, tá, gente? Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário. Ela é colocada no lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois, se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz. Como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Bonito, né? Então, eu tenho certeza que as pessoas que ouvem até o final aqui do meu vídeo gostam de ouvir as palavras da Bíblia. Tem muita luz. Não tenho dúvida disso. Então, somos aí uma lamparina que devemos refletir a nossa luz para todo mundo, gente. Para as pessoas perto, que estão perto de você. Para as pessoas do seu convívio. Então, sempre reflita a luz que há em você. Através dos atos, das bondades, das palavras. Pois, o que há no coração disso fala a boca. Se há coisas boas no coração, você dirá só coisas boas. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. E é isso. Bom domingo. Hoje é domingo. Bom domingo para todas vocês. Descansem em paz. Tchau.